Galera, eu sou o Thiago Furacão e hoje vamos começar uma série aqui no canal experimentando coisas que a gente nunca comeu, eu e a Thaís. Tá preparado, Thaís? Não! E hoje a gente vai comer doces japoneses. Nós nunca comeu nem comida japonesa, nós já vamos começar experimentando doces japonês. E a gente vai dar nota pros doces, hein, Thaís? E se vocês gostarem, a gente vai fazer parte 2. Então bora começar esse vídeo. Galera, o primeiro é esse... Eu acho que deve ser uma gelatina. Fruticocout, sei lá, é alguma coisa de lixia. Olha aqui, tem alguma coisa aqui dentro, ó. Cara, que coisa... E aqui também tem, ó. O que será isso? Tô até com medo, sabia? Que se for ruim. Olha a embalagem, Thaís. Nossa, nem abre. É difícil, hein? Nossa, é uma água. Gente, eu tô com nojo disso. Pronto? Nossa, pelo cheiro. Tá com cheirinho de limão. Ah, sei lá. Bora experimentar. Tá até chorando, cara. Ai, Thiago do céu. Eu até gostei dele porque ele é meio azedo. E eu gosto de coisa azeda. Mas aquele negocinho que tem dentro é difícil de mastigar, cara. Porque ele chega a dar uma agonia pra descer. Eu vou dar nota 7 pra esse doce aqui. E você? Eu não achei ruim, mas a consistência dele não me agradou. Eu não gostei da consistência. Então vai dando um pouco de nojo. Eu vou dar nota 4. Produção, manda o próximo. Uau. Cara, isso aqui é bala. Certeza. Bala de laranja. Melão de uva. Uva é bom, hein? Nossa. É um monte de bolinhas. Nossa. Vem junto. Vamos abrir todas? Uva. É pra me pegar de uva. É uma balinha de goma. Parece um chiclete. É chiclete. É bom, hein? Muito bom. Nossa. Gostei. Mas é chiclete, não é bala, não. Cara, é muito gostoso. Eu quero experimentar essa daqui, ó. De melão. Tiago, eu nunca comi doce de melão. Você já? Não, de melão não. Já comi melão. Melão eu gosto. Agora vamos experimentar a bala. Nossa, muito boa. Me surpreendeu. Nota 10. Nota 10. Sem dúvida, essa é a melhor. Eu gosto de coisa azeda, mano. Essa é azeda. Chega dando um negócio assim, ó. É muito boa. Ela é uma azedinha. Produção, manda o próximo. O que será isso daqui, cara? Sério, eu não faço ideia. Eu não sei nem que tá escrito isso aqui. Tô vendo uns desenhos. Cogumelo aqui. Parece cogumelo de chocolate. Será que é um chocolate? Ai, tomara que seja uma coisinha gostosa. Porque aquela gelatina tá travada aqui, ó. Até agora. Mas o chicletinho tá vazado. O chicletinho tá vazado. Ai, meu Deus. Mais uma embalagem. Órion. Ai, alguma coisa. Será que é aquela bolachinha? Órion. Chocolate. Mini biscoito. Biscoito. Biscoitinho. Desse tamanho? Nossa, cara. Que lindo. Lindos. Olha que lindinho. Já vou experimentar agora. Vou experimentar aqui primeiro, ó. Porque eu acho que é uma bolachinha. Uma bolachinha. E em cima? É uma bolachinha. Aqui é uma bolachinha com chocolate. Muito boa, cara. Parece bolacha recheada. Gostei. Ai, maravilhoso. Chega. Para de comer. Deixa pra mim. Nossa, muito bom. Muito bom mesmo. Nota 10, cara. Eu dou nota 10 isso daqui. Muito bom. Nota 10. Melhor cabalinha. Melhor cabalinha. Melhor cabalinha. Vou guardar pra mais tarde. Produção, manda o próximo. Caraca, mano. O que que é isso aqui? Uma bebida. É uma bebida. Tá parecendo refrigerante. Uma lata de refrigerante. Tá geladinha, cara. Geladinha. Do que que isso aqui possa ser? Excesso de calorias. Você tá falando meio longo. Vamos abrir agora. Caraca. É um refrigerante. É um refrigerante. Tem gás. Nossa, cheirosinho. Bom, cheiro é bom. Eu não faço essa cara. Eu não gostei, não. Eu dou nota 2. Nossa, cara. Não gostei. É de melancia. Muito gostosinho. Eu não gostei. Nossa, é muito suave. Não, eu não gostei, não. Não compraria de novo. Nota 2. Nota 8. É gostosinho. Gostou? Uhum. Produção, manda o próximo. Que isso? Que isso, cara. Alguma coisa de salada de fruta. Eu acho que isso aqui parece ser bala. Ó, pega nele pra você ver. Parece algumas bolinhas. Gente, tá escrito aqui, não tem como ler, ó. Realmente, não dá pra ler o que tá escrito aqui. Bolinha amarela, roxa e verde. Deve ser as frutas, né? Então, abre aí. Vamos ver. A embalagem é bem embalada. Nossa. Parece M&M. Qual que você vai querer? Vermelha. Eu também vou pegar vermelha. Essa sim é a balinha de goma. Nossa, mas é dura ele. Isso é. Essa que eu peguei é de lixia, cara. Dá pra sentir o gosto de lixia. Não curto muito, não. Vou pegar essa daqui agora. Lixia eu não gosto muito. E agora eu vou escutar assim, ó. Parece aquelas uvas sem semente, aquelas pininhas. É, ela tá escrito que ela é aqui, mas é em japonês. Não dá pra entender. Nossa, mas é muito dura. Essa é de uva. É de uva. É muito dura. E agora eu vou pegar essa marronzinha pretinha aqui, ó. Deve ser de café. Sei lá. Não sei identificar do que é essa marronzinha, mas não é boa, não. Mas é que tá falando só três cores, mas tem mais, né? Agora é laranja, vamos ver. Hum, essa laranja é gostosa. Hum, a laranja é boa. Hum, essa aqui não é não? Não? Hum, hum. Essa aqui deve ser de banana. Não é não, é um gosto estranho. Um gosto estranho, né? Hum, hum. Essa amarela não é boa, não? Eu vou dar nota 7, porque eu achei muito dura. Se fosse só a laranja, eu daria nota 9. Mas como tem essas outras aqui, eu vou dar nota 7 também. Produção, manda o próximo. Uh! Que que é isso? Não faço ideia. Eu acho que é uma bolachinha. Olha, com chocolate dentro. Olha, parece uns biscoitinhos. De ursinho, gente. Vamos abrir. Produção tá surpreendendo nós, hein? É bem embalado. Será que vai ser igual a aquele cogumelo? Como esse é o primeiro que a gente tá fazendo, tá saindo só coisa gostosa. Quem sabe nos próximos aí, ó, não começa a produção mandar umas coisas mais ruim pra gente. Então é isso. Aham. Gente, olha que bonitinho. É um ursinho. É um ursinho. E tem um furinho atrás. Tem um furinho atrás. Será que vai sair chocolate? Eu acho que tem chocolate dentro. Vou abrir aqui pra ver. Ah, tem chocolate. Ó. Tem chocolate, mas é um chocolate seco. Eu achei que era um chocolate molhadinho. Vou experimentar. Não é ruim, mas também não é gostoso. Eu não compraria. Nossa, Tiago, uma delícia. Não, eu dou nota 3. Parece aquela bolachinha da Baldu, que é uma bolachinha que tem chocolate dentro. Eu dou nota 9. É muito gostoso. Produção, manda o próximo. Parece aquele espacotão de bolacha. Não sei se você tá tudo escrito aqui em japonês, que eu não faço ideia. Mole. Nossa, é mole, ó. Ah, é mole. Eu acho que é tipo... Nossa, que cheiro ruim. Tem cheiro ruim. É isso? É. Misericórdia. Nossa, não dá nem vontade de comer. O cheiro é muito ruim, cara. Ele parece aquele... Marshmallow. Mas parece que tem alguma coisa dentro, ó. Nossa, mas deve estar estragado. Tá fedido isso daqui. Tá fedendo muito. Cara, tá com cheiro de... Isso aqui tá com cheiro de... Estragado. Não faço ideia do que é, mas é um cheiro muito ruim, cara. Vou abrir ele assim no meio primeiro pra ver como que ele é. Será que esse... Um chocolate seco por dentro. Cara, tá estragado isso daqui. Cara, que cheiro que é esse? É muito ruim. Tem certeza que você vai comer? Sabe o cheiro do que que é? Cheiro de chulé. O gosto é ruim. Esse gosto é muito ruim. Vou provar só o chocolate, cara. Não dá. Nossa, quase que não vai. Gente, tem um cheiro de chulé e um gosto que eu não sei decifrar o que que é. Não, a minha nota pra esse aqui é zero. É muito ruim. O cheiro e o gosto é muito ruim. Nossa, o cheiro é igualzinho do pé do Thiago. Ah, aqui é nota zero, cara. Que nota você dá pra esse aqui? Eu vou falar pra vocês. É ruim demais. Eu jamais compraria de novo. Jamais. Isso aqui, ó. Você faz favor de comer sozinho. Produção, manda o próximo. Esse é o último, né? Esse é o último. Cara, o que que é isso aqui? Será que é um refrigerante de uva? Mas tem um coco aqui também? O que que é isso, cara? O que que será isso? Uva dentro do coco? Não faço ideia. O que que isso aqui seja? Olha o tamanho da batinha. Deixa eu abrir esse. Ah, tá escrito aqui, ó. Bebida de uva adoçada. Não é muito comum. Uva com gás, né? Mas vamos experimentar. Gente, tem coco. Nossa, cara. É coco? É pedaço de coco dentro. Olha isso. Eu acho que é coco. Tem cheiro de vinagre. Uva com gás. Tem cheiro de vinagre. O cheiro é ruim. Cara, o que que é isso aqui? Será que é coco? Parece espuma. Tá subindo pra cima. Eu acho que isso aqui tá vencido, cara. Eu vou experimentar esse negócio. Mas eu acho que tá estragado. Tá com a cara feia. Ah, eu não vou nem beber, Thiago. Ah, eu não vou nem beber. Falei, né? Nossa, quem compra um negócio desse? Quem tem que comprar isso? É muito ruim. Você experimentou esses pedaços de alguma coisinha? Só o gosto. Tem gosto de vinagre, alguma coisa, cara. Nossa, você mastiga, mastiga e não dissolve. Mastiga e não desse. Nossa, horrível esse daí. Zero. Nota zero. Zero, zero, zero. Parece um pedaço da uva. Mas eu acho que é de coco. Literalmente é o mais ruim que eu provei até agora, japonês. Nota zero. Muito ruim, cara. A minha nota também é zero. Não gostei. Não compro nunca mais. Thais, o que que você achou de experimentando doce japonês pela primeira vez? Cara, muito legal. Bem diferente, né? Diferente, pessoal. Muito diferente. E ó, aqui ainda não tem doces apimentados, que eu fiquei sabendo que tem doces apimentados. Caraca. Dá pra gente experimentar na próxima vez. A gente nunca comeu comida japonesa também, pessoal. E a gente tá pensando em fazer um vídeo experimentando comida japonesa pela primeira vez. Eu quero que vocês deixem no comentário o que que vocês acham. Se a gente faz esse vídeo pra vocês ou não. E se vocês tiverem alguma ideia de alguma coisa pra gente experimentar, deixa nos comentários pra gente fazer um vídeo experimentando coisas diferentes pra gente poder comer. Isso aí, pessoal. Ó, o que eu mais gostei de todos esses daqui, sério, foi esse daqui. É muito bom. E essas balinhas também são muito boas. A balinha. A balinha é muito boa. E esse cogumelo aqui também é muito bom. Agora, esse refrigerante aqui... É o pior. E esse daqui, cara, é muito ruim. Nota zero pros dois. Mas, esse daqui e esse são muito bons. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like. E até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Fui.